Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Miriam Tech Code e essa é a aula número 2 sobre o sistema ou funcionalidade multi-idiomas. Então hoje nós começaremos a criar a parte da classe de idioma. Essa classe vai fazer todo o gerenciamento de fazer as traduções, de gravar aquele idioma preferencial do usuário como o idioma padrão também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar criando então a nossa classe idioma, vamos começar criando o nosso construtor da nossa classe. Então para criar o construtor nós fazemos public function underline, underline, construct. O meu construtor é aquela função que dispara automaticamente assim que eu estancio a minha classe. Então eu estanciei a minha classe, né, tornando ela como um objeto, depois que nós vamos fazer isso, aí automaticamente essa função é executada. O que nós podemos fazer aqui dentro? Basicamente duas coisas. Primeiro, definir qual que vai ser o idioma atual, né, que vai ser utilizado ali. Esse sistema, esse sistema não, esse idioma atual, ele vai depender se o usuário selecionou algum idioma, ou então se ele não selecionou, a gente vai deixar o idioma padrão, então a gente vai definir um idioma padrão. Então a primeira coisa é definir o idioma atual, esse é o passo 1, vou colocar aqui como passo 1, e 2, caso esse meu usuário, ele tenha definido algum idioma que não seja o padrão, então nós precisamos ir buscar essa tradução em um arquivo de traduções, tá? Então, buscar essa tradução. Vamos criar aqui duas variáveis. Primeiro, a variável, vou colocá-la como privada, que é a variável do idioma padrão, caso o meu usuário não selecione nada, então você vai definir aqui o idioma padrão. Esse idioma padrão, eu tô colocando diretamente aqui na classe, mas você pode definir isso lá no seu arquivo de configurações do sistema, né, geral, pra você definir todas as configurações lá, mas eu tô deixando aqui pra facilitar mais. Então eu vou colocar inicialmente como português, lembrando que a gente vai sempre utilizar a nomenclatura padrão do idioma, então, pro português PTBR, pro inglês seria o EN. E também uma variável, agora nós vamos colocar ela como privada, é, pública, que vai ser aí o idioma utilizado, né, o idioma atual. E aí nós não vamos definir, porque quem vai definir isso vai ser o usuário quando ele selecionar isso lá na tela. E também vamos criar uma variável que vai ser privada, que vai armazenar todas as nossas traduções, tá? Então eu vou chamar ela de n, e você já vai entender porquê. Então aqui nós vamos buscar em um arquivo externo, né, todo o meu array, um array, né, no formato do PHP, que é chave valor, vírgula chave valor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu home, o meu valor vai ser a tradução que eu quero. Se for pro inglês, aí a gente vai colocar aqui a palavra em inglês. Se não for, se for português, você vai definir ou home, ou outra palavra como início, tá? Então isso nós vamos precisar criar, né, esses arquivos aqui separados. Pra isso, vamos criar já uma pastinha aqui dentro do seu diretório. Primeiro, você vai criar uma nova pasta chamada idioma. Ó, já criei minha pasta idioma. E aqui você vai criar a quantidade de arquivos dependendo do idioma que você escolher, né? Então, esse meu primeiro idioma vai ser o ptbr, né, ptbr. E aí você precisa colocar .in, todos os arquivos. Então eu vou colocar dois, porque nós, no meu exemplo, eu tô colocando dois. Aqui nós precisamos colocar uma estrutura que ela é muito simples. Basicamente, nós vamos ter que colocar quem que vai ser a nossa chave. E aqui eu vou reaproveitar, né, o padrão que nós colocamos aqui, ó. Home, sobre, perfil e carrinho. Vou até copiar. Então aqui vai ser a nossa chave, ó. Home, sobre, perfil e carrinho. Você vai colocar o igual e a tradução na frente. Isso precisa estar pra todos os arquivos, tá? Então você pode até copiar aqui, colocar no outro arquivo. Então, pro português, como que eu quero que apareça essa... Então aqui, ó, não é o que vai aparecer. Isso aqui é apenas a chave que nós vamos utilizar. O valor que vai aparecer vai ser esse valor que você coloca aqui na frente. Então eu vou escrever início. Sobre, vou deixar sobre mesmo. Perfil também. Só que não, tudo em maiúsculo e carrinho também. Pro inglês, mesma coisa. Vou colocar o welcome. Nem sei se é assim, tá, pessoal? Eu não sou expert de inglês aqui. Profile e cart. Basicamente isso. É que você pode até colocar outras... Não precisa colocar dentro de aspas. Aqui ele consegue pegar a frase toda. Nesse caso, é somente uma palavra. E aí, se você tiver outros idiomas, você vai criar ali mais outros idiomas. Basicamente isso. E aí a gente vai precisar criar, buscar todas essas informações no formato de array-chave. Cujo a chave vai ser esse carinha e o valor vai ser esses valores aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui dentro do construtor. Por quê? Porque assim que inicializar essa classe, eu já vou ter feito tudo isso. Já vou ter definido o idioma e já vou ter buscado essa tradução. E aí depois a gente pode criar aqui as funções, mas duas funções. Uma para buscar cada palavra e outra para definir o idioma como sendo o idioma atual. Mas vamos por partes. Vamos começar então a definir o nosso idioma atual. Esse idioma, nós vamos sempre armazenar ele na sessão. Então, armazenando essa informação na nossa sessão, a gente consegue ter acesso em todas as páginas que quisermos para obter essa informação. Então, nesse momento, a gente ainda não armazenou, mas a gente vai buscar como se já tivesse armazenado. E a gente precisa verificar se há informação nessa sessão. Então, a gente vai colocar aqui se estiver vazio. Então, empty. Se estiver vazio, é não estiver vazio. Quando eu coloco esse símbolo, eu estou falando que não vazio. Então, quando não estiver vazio, ou seja, quando estiver preenchido a minha sessão cujo valor é... E aqui a gente vai criar uma variável, eu vou chamar de idioma. E aí, todo lugar que eu acessar, eu vou ter que lembrar que eu escrevi como idioma. Então, lembrando, essa session é uma variável global, onde você vai criar ali, você cria quantos valores você quiser para armazenar. E esses valores vão estar disponíveis em todas as páginas. Então, se não tiver vazio, ou seja, se estiver preenchido, quer dizer que o usuário definiu. Só que além de verificar se o usuário preencheu, eu preciso verificar também se eu tenho esse arquivo de tradução lá na minha pastinha. Então, a gente vai verificar isso com a função chamada fileexists. E aqui você vai passar nada mais do que o seu caminho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês poderem enxergar. Então, o caminho onde está esses arquivos. Onde está esses arquivos? Eu estou aqui no idioma.php. Eu preciso entrar na pasta idioma para poder acessar o meu arquivo, certo? Então, vamos colocar aqui, idioma, barra. Então, eu entrei na pasta e aqui eu preciso passar o nome do meu arquivo. Como eu não sei que valor que está aqui, esse valor pode estar ptbr ou en, ou outro valor. Então, eu preciso passar exatamente o que está aqui. Então, eu vou fazer uma concatenação e finalizar com .in. Não posso esquecer desse detalhe, que é a extensão. Bom, feita a validação, eu tenho certeza, então, que existe um idioma selecionado pelo usuário. E também eu tenho este arquivo disponível lá na minha pastinha. Então, agora sim, eu posso definir isso como a minha variável atual. É o meu idioma atual. Então, eu vou fazer des, ou seja, estou acessando aqui a minha variável idioma atual. Vai receber aquilo que está lá na minha seção. Basicamente isso. Certo. Mas, se o meu usuário não estiver definido, aí eu posso colocar aqui um else. Ou seja, se o meu usuário não definiu, então, eu vou colocar o meu valor padrão. Eu poderia fazer isso aqui, des, idioma atual, recebe o idioma padrão. Mas, para a gente poder reduzir o código, a gente pode colocar simplesmente aqui em cima. Ou seja, primeiro eu defino como padrão. Caso o usuário tenha definido algum valor, aí eu preencho novamente. Então, é a mesma coisa de eu colocar o else aqui ou colocar ele aqui na frente. No começo do código. Defini o meu idioma como padrão. Se o usuário preencheu, fez uma requisição ali de alteração de idioma, a gente coloca esse valor idioma atual. Certo? Esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é buscar todas aquelas traduções. Então, como que eu vou fazer isso? Você vai utilizar uma função chamada parse-in-file. Essa função, como já diz aqui, arquivo-in, ela vai buscar no diretório que eu passar aqui, o arquivo-in, e aí precisa estar no in, e no formato que ele espera, que é esse formato, onde eu tenho uma chave e um valor. Então, a gente vai passar aqui novamente, posso até copiar aqui, o diretório, é esse aqui de cima. Posso copiar e colar aqui. Só que aqui, em vez de session, eu vou colocar o idioma atual. Por quê? Porque esse valor, ele pode estar, ele já foi alterado, né? Aqui, ou com o padrão, ou com o valor que foi definido pelo usuário. Então, vamos colocar aqui essa variável. Então, ele está acessando o quê? A pasta idioma e o nome do meu arquivo, .ini. Só que essa função, ela vai retornar um array. Lembra que eu criei aqui a chave, a variável in? Então, vamos guardar dentro dessa variável in, tá? Então, a gente vai colocar aqui um des. In recebe esse valor. Simplesmente assim, tá? Para a gente poder visualizar se realmente isso está funcionando, eu vou temporariamente alterar aqui de privado para público. E eu vou instanciar essa classe aqui no meu index. Então, aqui em cima, a gente vai abrir a tag PHP. Primeira coisa, eu preciso trazer esse arquivo de idiomas para cá, porque ele não consegue visualizar, né? Então, a gente faz isso com o require ons. Ou seja, verifique se esse arquivo já trouxe. Tem o require também, mas eu prefiro sempre utilizar o require ons, assim você garante que não há repetição de chamada desse arquivo, tá? E aqui você vai colocar o nome do seu arquivo. Nesse caso aqui, o nosso é idioma.php. Idioma.php. Quando eu faço o require ons, para quem não conhece, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Copiar tudo e colocar aqui. Quando você chama o require ons, ele faz isso. Só que para nós, nós não visualizamos, tá? Mas é como se ele estivesse agora aqui presente na página. Deixa eu colocar aqui... Coloquei no lugar errado. É aqui em cima que nós vamos colocar. Tá? Então, lá no comecinho, a gente chama o require ons. E é como se ele estivesse trazendo a minha classe para cá. Se a minha classe já está aqui, embora eu não veja, eu posso agora instanciar. Então, para me instanciar, como que eu faço? Id, recebe, new. E aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei id. E aí você coloca o nome da sua classe. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz isso, ele já bateu lá no meu construtor, já executou tudo isso aqui. Agora, basta eu ver se realmente nós temos um array aqui. Como eu coloquei como pública, eu já consigo ver se tem alguma coisa aqui nessa variável. Então, eu vou colocar aqui um printr. E vou exibir... Primeiro eu chamo meu objeto, né? Um id. E aí eu acesso a minha variável n. Vamos ver se funcionou. Ó, tivemos um erro aqui na linha 10 de idioma. Vamos ver o que nós erramos. Linha 10. Ah, aqui ó. Aqui faltou o desse. Aqui também, aqui embaixo. Pronto. Ele trouxe o meu array para eu poder visualizar melhor. Eu sempre gosto de utilizar a tag preta. Porque ela formata o meu array de uma forma que fica mais clara. Então, você coloca um antes e depois. Então, agora você consegue ver como que esse array, que ele é formado, né? Retornado através dessa funçãozinha aqui, ó. Essa função parseIn, ele faz isso. Ele vai lá no meu arquivo e traz para mim um array com todo o meu formato que eu preciso. E aí, depois nós só vamos varrer essas chaves para buscar cada uma das traduções dependendo do idioma. Então, nesse momento, eu estou com o idioma de português. Se eu alterar... Se eu vier aqui e alterar para em... Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar o arquivo, o outro arquivo. Então, você vê que já mudou. A chave, ela não é alterada. Apenas os valores. Tá bom? Então, já está funcionando. Agora, nós vamos precisar criar a função para buscar uma palavrinha, né? Por vez, para poder a gente colocar aqui e exibir conforme o idioma, tá bom? Então, isso nós vamos fazer na próxima aula. Espero vocês na aula 3.